Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha cozinha nova e hoje vocês vão decorar comigo essa cozinha linda. Já tem um videozinho lá no meu Instagram mostrando como eram os armários antes e como eles estão agora. Houve uma transformação aqui, tanto em pintura como a gente também mudou os puxadores, tá? Eu também pedi para fazer alguns armários planejados para o outro lado da cozinha, mas ainda não estão prontos. Então esse aqui é o vídeo de decoração, mas no próximo vídeo vocês vão ter o tour completo já com os novos armários no lugar, tá? Então se vocês quiserem acompanhar esse vídeo, não esquece de avaliar aí deixando o like. Ficou feliz que a gente vai decorar juntinho a minha cozinha nova hoje. Já comenta muito aqui abaixo e é novo aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Todo início de vídeo eu sempre convido vocês a virem fazer parte da nossa família, porque eu tenho muitos vídeos legais aqui para vocês e ainda quero trazer muito mais novidades. Então se você gosta de vídeo de decoração de casa, se você se inspira aí para decorar a sua casa também, é aqui que você tem que ficar. Se inscreve aqui abaixo e vem fazer parte da nossa família. Agora a gente vai começar aí com um tourzinho mostrando para vocês aqui ó, na mesa. Tudo que eu tenho aqui e estou com ideias para a gente decorar. Todas essas peças aqui vocês viram no vídeo de comprinhas, né? Que já saiu antes do vídeo da decoração. Então se você não assistiu, tem aqui no canal, vou deixar linkado no box de informações para vocês, mas tem aqui, é só procurar. Comprinhas para casa nova, que está aqui no canal. Eu mostrei para vocês em detalhes essas peças. Então são elas que a gente vai usar hoje na decoração da cozinha. Aqui, a pia, ela também não era dessa cor, tá gente? Lá no meu Instagram tem um riozinho lá mostrando para vocês como que era esse armário antes, a cor dele, os puxadores e como que era essa pedra. Essa pedra foi envelopada e eu estou apaixonada pelo resultado. Trouxe mais claridade para a cozinha, deixou a cozinha mais clean e com esse toque dos armários em verde. Achei que combinou muito. Então se você quiser ver como que a gente fez essa transformação da cozinha, já me segue no Instagram também aqui abaixo, ó, para não perder nadinha. E bora lá comigo começar a decorar a cozinha, que a gente tem várias coisas fofinhas para colocar aqui. Olha gente, essa minha cozinha nova. Reparem que ela tem bastante detalhes em madeira, nas janelas, na porta e esse armário aqui ele era amarelo e o puxador dele era da mesma cor. Então a gente trocou os puxadores, como eu falei aqui é que vocês envelopamos a pia, trazendo um pouco mais modernidade no envelopamento da pia e um pouco mais modernidade na cor dos armários, tá? Que é o verde minde, tá? Minde, o nome da cor, verde minde. Tá? E os puxadores são em dourado escovado e ele tem essa ideia do provençal, né? Então eu pedi para fazer mais armários aqui para colocar nessa outra parede. Que tal luz que eu estou gravando para vocês? Vou tirar para vocês poderem ver. Essa parede aqui, ó. Aqui ainda não está nada pronto, tá gente? Não está definida a decoração daqui ainda não, tá? Ainda vou fazer. Mas essa parede aqui, tá vendo? Ficou a minha geladeira. Só que eu achei que ela está um pouco perdida, tá? Aqui está com o potinho de papada clara. Então aqui a gente vai colocar um armário em cima da geladeira, descendo aqui, para dar aquele abraço, sabe? Na geladeira. Ela fica mais, vamos dizer assim, aconchegante na cozinha, sabe? Porque ela está meio perdida nesse canto aqui sozinha. Então colocando os armários aqui em cima e descendo, vai fazer meio que uma moldura para a geladeira. Essa era a palavra. Uma moldura. Lá naquele quadro de luz eu quero colocar um quadro também que eu comprei super bonito, que combina com a paleta de cores daqui. Ó, o teto dela é todo de gesso branquinho. É uma cozinha com uma paleta bem legal, bem clean e te permite a fazer, né? Decoração com cores porque ela é uma cozinha clean. E esse azulejo aqui, gente, olha, super vintage. Eu acho super legal. Gostei muito, muito, muito do toque dele. E aqui nas folhagens tem um tomzinho de verde. Não sei se vocês vão reparar, tem um tomzinho de verde bem clarinho dentro dessas folhagens aqui. Foi por aqui que eu peguei a minha paleta de cores para essa cozinha. Eu olhei e falei, cara, esse verdinho aqui é o verdinho que eu quero utilizar na paleta de cores. Daí foi surgindo a paleta completa, tá? Vou ver se eu consigo uma foto da paleta de cores que eu escolhi. Vou deixar aqui na tela para vocês poderem saber quais são as outras cores que complementam a minha paleta da cozinha. E aqui já está em uma mesa. Essa mesa eu usava na minha loja. Eu trouxe para cá, porque é uma mesa com banquetas mais altas. Ela é uma mesa pequena, então para esse espaço ficou super bacana porque eu tenho mesa aqui na sala de jantar e tenho mesa lá fora na área gourmet. Então não tinha necessidade de ter uma mesa muito grande aqui. Você quer mais para a gente tomar um cafezinho rápido ou se eu estiver fazendo alguma coisa na cozinha, a pessoa ficar aqui e a gente ficar conversando e ter um lugar para a pessoa sentar. Então aqui ficou, ó, todos os armários, fogão, micro-ondas. O micro-ondas vai sair dali, ele vai para esse armário novo que a gente fez, só que ainda não foi instalado. E aqui depois vai estar lá ainda aquele garden ali, meu marido vai estar lá para mim. Aqui já está o meu suporte para taças. Esses vidrinhos aqui já tinha na casa, eu achei lindo. Então a gente vai fazer o cantinho do café nesse cantinho aqui, ó, justamente para poder aproveitar esses vidrinhos para colocar xícaras, bule, coisas de café mesmo. E é isso. Essa é a cozinha. Ali a gente sai para a área gourmet, parte de jardim e piscina. Mas no tour da casa eu mostro para vocês completinho, tá? Reparem que o chão dela também é meio esverdeado, então ficou tom sobre tom assim com o armário. Ele é um cinza meio esverdeado. Então ficou muito bonito com o armário. Eu gostei bastante do resultado final e o resultado do armário é de surpreender. Vai lá no meu Instagram para vocês poderem ver como que era antes, tá? Vamos lá começar a decoração que eu comprei tapetinhos também para colocar aqui. Vai ficar muito fofa essa cozinha hoje. Ah, só para vocês entenderem. Essa porta aqui é a porta que vai aqui, ó, para a sala de estar e aqui é a minha sala de jantar, tá bom? Tá uma bagunça na sala de jantar que eu acabei de mudar e tô organizando. Tá até um paninho de chão aqui que eu tô ainda limpando tudo. Então aqui eu não vou mostrar para vocês hoje a sala de jantar, mas quando tiver tudo arrumadinho, organizado, eu mostro, tá? Tchau. 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 pegar uma peça que combina aqui na cozinha para poder colocar e esse aqui eu quero colocar aqui na pia no cantinho vou pintar também daqui a pouquinho juntinho com vocês umas tábuas que eu quero colocar aqui na decoração da cozinha vai ficar muito fofo não gostei gente sempre quando eu não gosto eu tiro tudo começa de novo para ver de outra forma se eu consigo gostar agora eu já gostei mais eu quero colocar aqui no cantinho olha que fofinho que tá ficando a decoração gente que dengo que tá gente vou utilizar aqui três tábuas para fazer um mix de tábuas aqui na pia então aqui eu envelopei ó essa tábua aqui no meio no dia que o rapaz fez a pia para mim eu também aproveitei para envelopar aqui que já fica bonitinho assim combinando aí eu tenho essa fita de coraçãozinho que eu vou deixar toda no bambu olha como vai ficar fofo e aqui eu coloquei uma fita preta não tinha aquela fita é crepe né então utiliza esse aqui mesmo de fio e eu vou pintar apenas essa parte aqui de verde com o mesmo verde que eu utilizei dos armários já ficar bem legal ó só esse pouquinho que tá na tampa aqui já é o suficiente para fazer o que eu quero é só para dar realmente uma cozinha e aí eu vou pintar vou deixar secar e depois é só tirar a fita e aí quando tirar a fita a marcação vai estar perfeita E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Agora vamos mesa posta. Aqui, gente, eu queria utilizar esse lugar americano pra montar quatro lugares. Que essa mesa aqui é pra quatro lugares. Porém, ela é uma mesa mais slim, né? Ela é uma mesa mais estreitinha. Então eu vou usar ali assim, que foi ter uma ideia da Thay. A gente consegue aqui, ó, pegar um pouquinho de cada lado. O certo seria ele vir até aqui, né? Cobrir toda a mesa. Mas como é uma mesa mais descontraída, não... Até pro formato mesmo da mesa e a altura dela é uma mesa com cadeiras mais altas, né? Com banquetas. Então é uma mesa que se torna mais descontraída. Então não vou me prender às regras de etiqueta, não. Porque o certo seria proteger toda essa parte da madeira da mesa. Então aqui a gente vai montar uma mesa, como eu falei, mais descontraída. Então um jogo americano vai servir pra duas pessoas. Pra dois lados. E eu vou montar da mesma forma quatro lugares. O guardanapo, eu vou utilizar esse aqui, gente. Olha, também tem uns detalhes bem bonitos com verde. Eu gosto bastante. Tem uns cactos aqui nos vazinhos, ó. E ele vai ficar bem bonito aqui com o nosso lugar americano. Como que eu vou utilizar? Também de forma bem descontraída. Sem seguir as regras de etiqueta, tá? É o que eu sempre falo com vocês. Não reprima a sua criatividade. Se tiver uma ideia legal na hora de fazer a mesa, por conta de regras de etiqueta não, tá? Só vou fazer dobradinho bem bonitinho aqui. Pra não ficar aparecendo a ponta do lado de fora na hora que eu virar. Só tô preocupada mesmo com a estética e não com as regras. É isso que é mais importante, tá, gente? E você ficar satisfeita com a sua mesa. E aí você vai dobrar assim. Eu poderia usar esse lado aqui só, ó. Com esse detalhe. Mas eu vou usar o outro dessa forma aqui pra aparecer essas plantinhas. Como que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço da mesa que faltou, o lugar americano. E vou preencher com ele. Assim, ó. Dessa forma. E aí por cima eu vou colocar o pratinho novamente. Olha que graça que ficou essa mesa. Como que ficou diferente. Nunca tinha feito. Tive essa ideia, essa criatividade de fazer dessa forma. Então não reprima a sua criatividade. Porque às vezes você tem essas ideias de falar, não, eu não vou usar porque não tá nas regras de etiqueta. Gente, mesa sua, casa sua, guardanapo seu, é tudo seu. Usa a sua criatividade, tá? Não se preocupe com os outros pra pensar. Você tem que saber as regras de etiquetas pra você. E se você quiser, tá? Se não, você monta suas mesas usando a sua criatividade. É bom a gente saber, porque eu sempre falo com vocês, gente, que aprender não ocupa espaço. Então é bom a gente saber. Mas na hora do dia a dia ali, na hora de fazer as suas mesas, você não deve reprimir a sua criatividade e deixar de fazer, não. Gente, não repare o barulho no fundo. A minha mãe tá aspirando a casa, limpando a casa aqui. E a gente tá de mudança. Acabamos de mudar. E eu tô aqui decorando a cozinha. Curtindo esse momento. Falei, vou filmar e vou gravar pro canal. Só que o barulho no fundo de limpeza. Minha mãe tá organizando a casa aqui me ajudando. Então não repare o barulho de aspirador no fundo. Minha mãe tem alergia, gente. Tá numa tosse danada. Então ela fica com alergia à poeira, né? Por conta que tá aqui me ajudando. Mas é isso. O importante é a gente gravar o conteúdo pra vocês. Porque depois fica uma foto tão linda no Instagram. E aí eu me arrependo de não ter gravado. E aí eu me arrependo de não ter gravado. E aí eu me arrependo de não ter gravado. E aí eu me arrependo de não ter gravado. Tchau, tchau Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado da decoração da cozinha Ainda não tá finalizada 100% Falta alguns detalhes, algumas coisas que eu comprei ainda não chegaram Falta principalmente os armários da outra parede A cozinha tá um pouco vazia ainda de decoração e de móveis Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar deixando seu like Deixando sua opinião pra mim Quero muito saber a opinião de vocês O que vocês estão achando da minha casinha nova O que vocês estão achando da decoração, da cor também Espero de coração ter motivado vocês com mais um vídeo A cuidarem dos lares de vocês A fazerem decoração do dia a dia A fazerem a mesinha posta Que é onde a gente reúne a família Pra tomar aquele café da manhã gostoso Pra bater aquele papo A mesa posta, eu sempre falo com vocês Ela estreita os laços Então não deixe de fazer aí na sua casa E eu tô super feliz de ter feito a primeira mesinha posta Aqui no canal com vocês Na casa nova é a primeira mesa que eu monto E a primeira mesa juntinho com vocês Então um grande beijo Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo Nessa nova etapa, nessa nova fase da minha vida E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau